Música Onça Uma vez o meu irmão virou uma onça Onça de passo leve e escuro Passo que nem de sapo Meu irmão virou e meu tio que ia ao ar e fez Ah, isso foi um feitiço, eu te juro Fiquei um tanto, juro De repente, onde o corpo de um homem Batas pintas, forte e força de uma onça Teria sido uma imagem imaginária? Ou era tudo verdade e cura, verá? Teria sido uma imagem imaginária? Ou era ele aquela? Música 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 Ouça Não Meu irmão não passa de uma moça Música 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 Música